Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Música Allan Kardec, na terra foste, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos condos. Allan Kardec, na terra foste, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos condos. Música Glória, Kardec, glória, glória, o mestre amou do barco da história. Kardec me deu uma humanidade à prova da imortalidade. E levantou o véu das grandes reis do céu. Kardec, que é a nossa neta, está trazada em linha reta. Kardec, que é a nossa neta, está trazada em linha reta. Kardec, que é a nossa neta, está trazada em linha reta. Música Hoje estamos iniciais ao sublime ideal. Prometemos a espiritualidade. Viver a divina verdade. E defendê-la com amor total. Música Hoje estamos iniciando o nosso programa Culto e Cristão no Ar de uma forma diferente. E essa música, ela foi apresentada no terceiro festival de músicas mediúnicas que aconteceu em outubro de 1986 na cidade de São Paulo. A música, ela tem como autor da melodia, John Felipe Sota, que foi um grande musicista norte-americano, autor de várias marchas de hinos, assim, militares, e a letra de Manuel de Abreu e o médium Jorge Izzini. Nós estamos, então, iniciando o programa, fazendo essa homenagem ao codificador da Doutrina Espírita, porque no sábado foi o seu aniversário, mais um aniversário de seu retorno ao planeta Terra, essa alma de Skol, e participando do culto, o casal João Carlos e Jean de Chantre, Enilima de Menezes, e esse que vos fala de Dieno Barreto. Reverenciando Kardec Antes de Kardec, embora não nos faltasse a crença em Jesus, vivimos na Terra atribulados por flagelos da mente, Quais os que expomos? O combate recíproco e incessante entre os discípulos do Evangelho, o cárcere das interpretações literais, o espírito de seita, a intransigência delituosa, a obsessão sem remédio, o anátema nas áreas da filosofia e da ciência, o cativeiro aos rituais, a dependência quase absoluta dos templos de pedra para as tarefas da edificação íntima, a preocupação de hegemonia religiosa, a tirania do medo ante as sombrias perspectivas do alentúmulo, o pavor da morte por suposto fim da vida. Depois de Kardec, porém, com a fé raciocinada nos ensinamentos de Jesus, o mundo encontra no espiritismo evangélico benefícios incalculáveis, como sejam a libertação das consciências, a luz para o caminho espiritual, a dignificação do serviço ao próximo, o discernimento, o livre acesso ao estudo da lei de causa e efeito, com a reencarnação explicando as origens do sofrimento e as desigualdades sociais, o esclarecimento da mediunidade e a cura dos processos obsessivos, a certeza da vida após a morte, o intercâmbio com os entes queridos domiciliados no além, a seara da esperança, o clima da verdadeira compreensão humana, o lar da fraternidade entre todas as criaturas, a escola do conhecimento superior desvendando as trilhas da evolução e a multiplicidade das moradas no domínio do universo. Jesus, o amor, Kardec, o raciocínio, Jesus, o mestre, Kardec, o apóstolo, Seguir o Cristo de Deus com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações é a norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio Espírito em louvor da vida maior. Emmanuel, do livro Doutrina de Luz Psicografia Francisco Cândido Xavier Editora GEM Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, neste dia, relembrando o nosso querido Allan Kardec que na espiritualidade ele continue vilando por nós, nos dando força e coragem parece que sigamos os ensinos que ele, com a sua equipe espiritual maravilhosa trouxe para nós aqui na Terra que possamos seguir os seus ensinamentos seguir o que nos dá de roteio o Evangelho segundo o Espiritismo e com isso nós teremos uma bússola segura para passarmos por essas transições que estamos vivendo no momento. A tia Allan Kardec a nossa gratidão o nosso desejo de que a espiritualidade possa soar em cada ouvido neste momento o eco das tuas palavras para que possamos seguir vida afora os teus ensinamentos contílios nesse Evangelho abençoado que tanto nos deu para a nossa evolução espiritual e que assim em teu nome em nome de todo o bem aceita Kardec a nossa gratidão o nosso respeito o nosso carinho desejando que tu possas continuar vilando por nós nessa tão querida pátria do Cruzeiro que assim seja. Queridos ouvintes queridos ouvintes mais uma vez aqui estamos dando continuidade ao nosso programa Culto Cristão no Ar que é todo baseado no terceiro livro publicado por esse espírito que nós estamos homenageando hoje com o pseudônimo Allan Kardec porque ele já havia publicado outros livros como Pedagogo Francês e Polite Léon Denizar Rivela mas como Allan Kardec ele publicou o Livro dos Espíritos o Livro dos Médiuns e na sequência o Evangelho Segundo o Espiritismo que é tido por nós como um dos mais importantes porque nele tem todo o aspecto moral do Cristianismo com a interpretação da Doutrina Espírita. Eu só queria lembrar a importância do Evangelho Segundo o Espiritismo porque quando ele foi publicado nós tivemos está lá no livro Obras Postas uma mensagem de um Espírito que não se identificou mas que deixou assim um texto bem interessante porque ele diz que com a publicação do livro aí ele faz uma comparação espírita com uma obra que quando a obra começa a terminar uma obra de um edifício começam a se retirar os andames então as pessoas podem visualizar a beleza e a sustentosidade do edifício então ele faz essa comparação mostrando que realmente o Evangelho é um livro extremamente importante para nós espíritas e também para o mundo inteiro porque são os ensinos de Jesus e os ensinos de Jesus são universais. Apesar dos ensinamentos a base dos ensinamentos terem sido trazidas pelos espíritos Kardec teve um trabalho muito grande de organização de codificação que é colocar isso de uma forma de código de uma forma que seja didático para nós e organizar e filtrar inclusive essas mensagens tirando dali o que era fantasia o que não condizia com a maioria das mensagens que é o que a gente chama de universalidade dos ensinos comparar aquilo que estava batendo com aquilo que estava diferente e a partir dali tirar realmente um corpo de doutrina então não é um trabalho simplesmente dos espíritos mas também com a grande colaboração de Allan Kardec. E o comentário que ele faz da Casa Passagem Evangélica são extremamente profundas e importantes para as nossas vidas. Exatamente. Mas nós já estamos agora na parte terceira do capítulo que todos os capítulos do Evangelho começam com mensagens do Evangelho de Jesus comentários de Kardec e depois as mensagens dos espíritos e nós já estamos nessa terceira parte das mensagens dos espíritos e hoje uma mensagem do Espírito Santo Agostinho que muito colaborou na codificação em Paris em 1863 que tem como título O Mal e o Remédio. Então nos diz assim Santo Agostinho Será a terra um lugar de gozo um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascem nesse vale de dores? Esperai, pois, vós que aí viveis causticantes lágrimas e amargos sofrer e, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor se não quando ele vos haja curado das chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor se não quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria deitado sobre uma estremeira disse ele ao Senhor Senhor conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes a mais absoluta miséria obrigado obrigado meu Deus por haver desquerido experimentar o vosso servo até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita quando afinal vossa alma se decidirá lançar-se para além dos limites de um túmulo houvesse de chorar e sofrer a vida inteira que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé amor e resignação buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado e vós que mais sofreis considerai-vos os afortunados da terra que abençoada mensagem né nos dá ânimo e conforto para seguirmos adiante sabermos que o mal que nos atormenta atualmente é aquele remédio que estamos precisando para a cura de nossa alma então que nesse momento agradeçamos a esses espíritos bondosos que vem nos trazer tão rica mensagem a nos encorajar para passarmos os momentos difíceis de nossa vida e a nos dar oportunidade de agradecer ainda o remédio que nos chega amargo para que possamos burilar a nossa alma interessante esse título o mal e o remédio porque se nesse e aqui tivesse um acento agudo a frase também estaria certa o mal é o remédio porque muitas vezes como numa palestra que nós ouvimos os sintomas de doença que nós sentimos no nosso corpo na verdade são a cura porque quem está doente é o nosso espírito então a doença do corpo na verdade é a cura do espírito o sofrimento do corpo é a cura do processo daquela doença que a gente já traz no nosso espírito então o mal que nós sofremos aqui na terra é o remédio que nós precisamos para curar o nosso espírito das enfermidades que ele traz do passado nós fizemos uma poesia recentemente que demos o título de felicidade entre que nós na poesia fazemos uma análise de uma coisa que eu não concordo mas muitas vezes a gente vê pessoas dizendo que a terra é o lar de lágrimas e que a gente possa ver a terra com um outro olhar Santo Agostinho vai falar isso mais à frente um pouquinho não com as mesmas palavras mas o sentido é esse que a gente possa ter um olhar para a terra porque na realidade a terra era uma escola nós é que não temos aproveitado bem essa escola mas a terra é uma escola abençoada oferecida por Deus para o nosso progresso e como o João Carlos lembrou agora realmente o mar é um remédio e uma outra coisa que também a gente escuta muito falar é que muitos nós vamos deixar para os nossos filhos e nós já ouvimos numa palestra um expositor fazer também um raciocínio um pouco mais avançado dizendo que na realidade é que filhos nós vamos dar de herança para a terra porque a gente vê que essa tão esperada reforma da terra passando para um estágio de planeta de regeneração essa fase será feita pela geração que está surgindo agora e como é que nós vamos preparar essa geração para que sejam realmente os responsáveis pelas mudanças então educamos portanto a terra é essa abençoada esforço e Joana de Ângeles no livro Plenitude nos fala a resignação dinâmica é a aceitação do problema com uma atitude corajosa de enfrentar e remover as causas que representa avançado passo para a sua solução então que nós possamos aceitar a resignação tudo aquilo que chega na nossa caminhada porque são soluções divinas para resolvê-las solução corajosa e ainda citando Joana de Ângeles eu estava lembrando um pouco antes da senhora falar no livro Dias Gloriosos ela também faz uma colocação bastante interessante quando ela fala a respeito da engenharia genética e da busca que o homem tem pela saúde e pelo corpo perfeito e ela diz que se a origem de tudo é o espírito o corpo só vai ser perfeito quando o espírito for trabalhado então a verdadeira engenharia genética que nós temos que fazer é cuidar do nosso espírito porque à medida que o espírito vai evoluindo o corpo vai deixando de ter a necessidade da doença o corpo só vai ser perfeito se o espírito for perfeito a gente vê o exemplo de Jesus porque realmente são poucas as informações que a gente tem sobre a figura de Jesus mas uma que a gente acredita seja verdadeira que é a carta de Publiulentus ao imperador romano que ele traça ali o perfil de um homem bonito um homem perfeito um homem de traços finos então a gente vê que como o João cá falou na medida em que o espírito evolui o nosso corpo vai deixando de ter aquelas mazelas que ainda são necessárias para o nosso progresso apesar de que ainda na terra beleza não significa evolução mas o dia virá em que todos os evoluídos serão bonitos mais do que a questão de Jesus ser bonito ou não a gente deve ter em mente que ele não ficava doente porque em nenhum momento do evangelho está dizendo que Jesus deixou de curar porque estava indisposto ou alguma coisa do tipo porque o corpo dele não tinha mais a necessidade da doença embora outros exemplos de pessoas grandiosas que nós conhecemos grandes espíritos evoluídos que tiveram na terra ainda tinham as suas necessidades de doença como nosso Chico Xavier Jerônimo Mendonça que foi lembrado aqui no programa Irmã Dulce que dormia sentada numa cadeira porque não conseguia deitar então todos esses apesar de serem bem mais evoluídos do que nós ainda tinham a necessidade da doença provavelmente por alguns resgates do passado ou até por ter pedido a doença como exemplificação porque realmente quando a gente vê por exemplo o exemplo da Irmã Dulce que ela tinha a efisema pulmonar em estado bem avançado e eu acredito que tanto esses espíritos assim de escola escolheram a enfermidade junto com o trabalho para servir de exemplo de que não é só o corpo perfeito sadio que nos proporciona oportunidade de trabalho mas a gente pode mesmo muito enfermo trabalhar e temos aí exemplos múltiplos no mundo inteiro de pessoas que tiveram sérios problemas de enfermidade aquele cientista inglês Stephen Huck que é tinha aquela doença que o corpo era rígido só movimentava parte da cabeça muito mal e nos deixou um legado aí na parte científica extremamente importante eu quis dizer de Kardec em tudo isso também deve ter sido seus pedaços as suas dificuldades e venceu a todas nos deixando esse legado maravilhoso que é a sua obra no Evangelho segundo o Espiritismo inclusive dificuldades materiais financeiras Kardec não teve uma vida fácil ele chegou a falir uma vez na escola que ele montou porque o tio dele era viciado em jogo perdeu o imóvel onde funcionava a escola por causa do jogo e com o próprio Espiritismo ele não ganhou dinheiro com o Espiritismo muito pela quantidade ele botava dinheiro no bolso dele para fazer as publicações e nós vamos ainda em homenagem a Allan Kardec ler aqui o poema que é de Leopoldo Machado que tem como título a Allan Kardec feliz de quem na vida conseguira com fé cheio de amor pela verdade destruir o prestígio da mentira a bem da evolução da humanidade feliz de quem constantemente em vida até mesmo nos últimos instantes sacrificou todos os bens da vida em prol da evolução dos semelhantes feliz de quem só encontrou no mundo meios para ser útil trabalhando a fim de erguer o homem do profundo abismo em que se ia mergulhando feliz de quem a sombra do evangelho se entregou sem cessar a lida insana para a transformação do mundo velho e fazer mais feliz a vida humana eis o vosso caso Allan Kardec e nós espiritistas de firmeza de firmeza e ação dessa homenagem tributada a vós pôs sinceramente o coração e assim encerrando esse nosso momento de oração desta semana queremos agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam em seus lares mas sobretudo nesta data em especial a esse espírito Allan Kardec que nos deixou esse legado de conhecimento de consolação e que nos exemplifica da necessidade de fazermos o bem como o lema que ele nos deixou fora da caridade não há salvação obrigado Allan Kardec obrigado Jesus por todos esses momentos e queremos no nosso finalzinho lembrar uma quadrinha que fizemos há tanto tempo e que eu venci esse concurso de quadrinha com essa simples lembrança pelas horas de renúncia Kardec eu te agradeço e em troca meu trabalho na doutrina te ofereço e Deus te abençoe e que tu continues a sua caminhada a iluminar a terra com as tuas mensagens que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário a terra Deus te abençoe antbon食chi